Legal Fablete, estou aqui com o jogador Neguinho da equipe do Morro do Galo Eles estrearam perdendo o primeiro jogo, agora estão no seu segundo jogo Na quinta rodada do campeonato aqui na Serra do Comunatinho Neguinho, a sua expectativa aí para esse segundo jogo de vocês Estão perdendo o jogo até o momento? A gente está levando a bola, só que na hora de definir, colocar a bola no último passo E para estar a partida, os homens estão tremendo Mas a gente vai, segundo tempo, botar a bola no chão e conseguir virar o jogo Para a gente ver se a gente continua na tabela do campeonato Legal, foram as palavras do Neguinho, da equipe do Morro do Galo Estão perdendo o jogo até o momento, mas estão buscando garra para se manter na competição O Wilson Bezerra, o Fabio Leite, direto da Serra do Comunatinho para a equipe Show de Bola News